O Brasa Gastronomia fica dentro do Allianz Parque. O Allianz Parque, hoje em dia, é realmente um polo de entretenimento de São Paulo e do Brasil. É uma visão muito privilegiada para ver um jogo, assistir um show, que fica realmente na frente do palco. No dia a dia, abre normalmente como restaurante para almoço e jantar, mas durante jogos e shows nós vendemos pacotes que incluem a parte de gastronomia, é ingresso para assistir o jogo, o show. A casa toda foi inspirada na parte toda indígena brasileira, a nossa ancestralidade. Essa inspiração para mim é muito forte também, a família da minha mãe é nordestina, tem a ancestralidade indígena, tapuiola do Piauí, e eu tento trazer toda essa influência do fogo, da brasa, dessa parte da cozinha rústica, então eu tento fazer o máximo de preparo direto no carvão, direto no fogo, contato direto com o fogo. Trouxemos a brasilidade em todos os elementos da arquitetura, da decoração, mas também da gastronomia. O carro-chefe aqui do Brasa é o bifão acebolado. Acho que todo paulista brasileiro come um bifão acebolado em casa, e aqui eu faço uma brincadeira com as texturas de cebola, todos os elementos eles passam pela brasa, então purê de cebola queimado. O bifão acebolado sempre com uma boa batata frita, a gente faz mil folhas de batata frita, ovo bem molinho e é um filé de costela ali, tostado, sempre servido mal passado, com bastante flor de sal. Sem dúvida é o prato que mais sai, acho que nunca ninguém imaginou em comer um bifão acebolado no churrasco, mas eu acho que é um prato unânime aí na cozinha e na mesa de todo paulista. Como bom paulista que sou, tento trazer isso aqui pro Brasa. É um brinde a São Paulo, um brinde ao churrasco, um prato que eu acredito bastante e que ainda bem que os clientes têm entendido e têm pedido bastante. Legenda Adriana Zanotto